Bom dia a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a todos para o 11º Workshop de Física Teórica. Infelizmente, o ano passado, devido a essa pandemia, nós tivemos uma lacuna nesse evento, que estava sendo realizado todos os anos. Então, em 2020 ficou a lacuna, mas em 2021 nós estamos realizando esse evento e de forma totalmente virtual. Gostaria de enfatizar que nesta sessão da manhã haveria uma abertura do nosso diretor, e também haveria participação do nosso colega Ívalo, o depoimento ao Jair Tionga. Infelizmente, ambos estão ausentes por problemas de saúde. O diretor deseja votos de uma boa conferência para todos. Bom, como eu falei, o ano passado nós tivemos uma lacuna nesse evento e, no ano passado, o professor Jaime Teomlo completaria 100 anos, se estivesse vivo. Então, a sua homenagem, que seria o ano passado, foi adiada para esse evento deste ano. Nós estamos, então, nesta sessão da manhã, fazendo, então, prestando uma homenagem ao professor Jaime Teomlo. E agora eu vou apresentar o nosso primeiro palestrante, vou passar para inglês. É um grande prazer ter com nós, William Brewer. É um grande prazer que a ciência e ciência são universais. William Brewer é americano, trabalha na Alemanha, e escreveu uma biografia sobre o Jair Tionga. Ele tem um livro, que é chamado Jaime Teomlo, A Life for Science, A Life for Brazil. Eu tenho certeza que ele tem muito a dizer sobre o Jair Tionga, e muitas coisas que provavelmente a gente não conhece. Então, é um grande prazer para agradecer William Brewer, da Universidade da Universidade da Universidade de Berlim. Por favor. Muito obrigado pelo convite. Eu sou muito feliz de falar hoje sobre o Jair Tionga, que eu conheci muito bem. Mas, como você disse, eu vou dar a conversa em inglês, porque provavelmente você vai ficar cansado de ouvir meu português se eu tivesse que dar a conversa em inglês. Então, eu vou... Vou tentar começar a... Então, você vê que? Sim. Ok. Sim, eu vou fazer. Ok, eu vou fazer um pouco maior, para que você faça mais um pouco mais de escração. Então, as Fernando disse, eu, together com Alfredo Tiongno, Tomás Keem, eu publici um livro last ano sobre Tremi Tiongno. Alfredo é o seu filho, e também um historiador de ciência. Mas eu não vou falar sobre tudo em que o livro, que é completamente impossível, mas mais de um certo aspecto de Jemmy's career que não é often not noticed ou é forgotten. Ele é lembrando como um homem que fez particle physics, weak interactions, e ele é lembrando como um homem que founded várias instituições, mas, em fato, ele também trabalhou em relativo, de relativo, e que é o que eu gostaria de falar sobre hoje. Então, eu tenho esse picture. Esse é Jemmy, at age 27, em Princeton, em sua sala de aula, em sua sala de aula, e, no mesmo tempo, na mesma hora, em 1948, Albert Einstein e Kurt Gödel, que ambos made, as você certamente sabe, enormes contributions to relativity theory. E eu vou tentar a conexão entre esses dois no curso de aula. Eu não sei se Jemmy já met Gödel. Eles foram juntos por dois e meio anos em um pequeno, em princeton, quando ele estava fazendo his doctoral studies, e, again, por um ano e meio em 70, depois Gödel foi retirada, mas ainda mais vivendo em Princeton. Ele did meet Einstein, eu sei que for sure, mas eu não sei que ele met Gödel. Então, aqui é o outline da aula. Em a introdução, eu gostaria de falar sobre Gödel's early life e o trabalho até 1960, então sobre o seu científico e colaboradores em dois anos 60 a 80, que foram um muito difícil para ele para várias razões. Então, especialmente sobre o seu segundo Princeton stay, 71 a 72, quando ele foi essencial em exilio, então, about a decade after ele returned para o Sebibev, que foi his, interestingly, his most productive decade, 1981 to 91, ele foi officially retired em 1990, mas ele kept on working para algum tempo, e, finally, a conclusão sobre seu legacy e o recepção de esse trabalho. Now, Diomno belonged to what we might call the founders generation of physicists in Brazil for various reasons because that was the first generation of people who really seriously did research in physics in Brazil. He was born in 1920 and the generation born between 1910 and 1930 might be called the founders generation. He was one of the founders of the Savior Path as everyone knows. Actually, he contributed to conceiving the Savior Path even in the 40s before it was founded. And he also made a lot of contributions to its structure and infrastructure in the 50s. He was also a major contributor to founding the ICDP, the International Center for Theoretical Physics in Trieste. which was a project begun by his friend and collaborator Abdus Salaam. And it's now called the Abdus Salaam International Center. Tiomna was also involved in preparing and attempting to found the physics institute at the Universidade de Brasilia in the 1960s, which as most of you know was a project that was frustrated by the dictatorship at the time. and also in founding the Department of Mathematical Physics at Uspi, which was based on a group that he founded there in the late 1960s. And of course, he was also a founding member of the Sociedade Brasileira de Physica, among other things. Now, as I said, he's best known in Brazil and elsewhere for his work in particle physics, in particular, his early work on the weak interaction, his derivation of S-matrix theory from causality, his prediction of what he called the K-star Mason in 1960, and later in collaboration with Abduzalaam and also with Enrico Padazzi at the CBPF. But what I want to show here is that he also carried out significant work on the theories of relativity, both special and general. His work in gravitation and relativity in fact began as his first serious theoretical project while he was still a graduate student at Oshpi working with Mario Scheinberg. And it continued at intervals. He didn't work steadily on relativity theory, but on and off throughout his long career, even after he retired in officially 1992. And in fact, in some points, for example, after his second stay in Princeton, it was his most important project. Now, I will give a brief biography. He was born in Rio de Janeiro on 16th of April 1920. He began his studies at the medical faculty of what was then called the Universidade do Brazil, the precursor of the UFRJ. And in fact, it was the successor of the Universidade do Rio de Janeiro, which was founded on September 7th, the Brazilian national holiday, and by coincidence, also my birthday, in the same year that Tiamna was born. During his second year studying medicine, his brother registered him for the course in natural history at the other university in Rio at the time, Universidade do Distrito Federal, which was a project that had been founded by Anisio Teixeira in 1935. It was intended to become a research university, and it had a certain number of very well-known scientists already as faculty. Tiamna entered in physics, but he couldn't study there because the university was closed by the Vargas regime, who, on the one hand, saw it as competition for the Universidade do Brasil, and on the other hand, held it to be a source of subversion. So, the physics faculty of the UDF was transferred to the Faculdade Nacional de Philosophia, which was taken over by the Universidade do Brasil. So, Tiamna was, in fact, studying two major subjects at the same university. He was required to choose which one he wanted to finish in, and he chose physics, which disappointed his mother seriously. She wanted him to study medicine. He graduated in physics in 1941 and obtained his teaching certificate the year later, which was just the time when Brazil ended the Second World War. Tiamna worked as an assistant to the experimentalist but he discovered his interest in theory and the courses given by Luigi Sobreo, who was an Italian who had come from the University of Rome where he had been an assistant to Levi Civita. but after Brazil entered the war Sobreo had to leave because Italy was on the other side and he was classed as an enemy alien. Tiamna was also taken into the army and he spent most of the war as a soldier working as a radio technician and later at the reserve officers training school but he was allowed to go to the university to give classes. And here's a famous picture which many of you have probably already seen. It's the teaching staff of physics at the FNFE taken around May 1942. Here in the center we see the two professors Costa Ribeiro the professor of experimental physics and Sobreo professor of theoretical physics and to either side of them the younger teaching assistants this is Paulo Alcantara Gomez Elisa Fortopessoa who later became Jamie's wife Jamie Chomno and on the other side Leopoldo Narbim José Lecce Lopez and Mauricio Peixoto they are probably not being when Mauricio Peixoto became mathematicians and were founders of the Institute of Mathematics the three here Elisa Jamie and Lecce Lopez called themselves the three musketeers when they were undergraduates they studied together and formed a kind of group and Leopoldo Narbim was their fourth member he was their D'Artagnan this photo was taken in 1942 as I said in front of a former school on the Lago do Machado which was used at that time by the Physics Institute of the FNFE they later moved into the former Italian embassy which had become vacant after the beginning of the war when the war ended in 1945 Giamna was released from the military and he worked for a while as a high school teacher while he was applying for a fellowship to Ushbi because he realized he wanted to be a theoretician and that was the only place he could study theoretical physics in Brazil at the time he went there at the beginning of 1946 to the Institute of Vatagin who had founded the Institute at Ushbi in 1935 and he also met Vatagin's most important pupil Mario Schoenberg who was 32 at the time and had already worked with Fermi in Rome with Pauli in Zurich with Joliot Curie in Paris with George Gamow in Washington with John Wheeler in Princeton and with Chandra Seekar in Wisconsin Chandra Seekar was later in Chicago Jamie had to work very hard in his first year to catch up on modern physics because his education at the FNFE had been purely classical after his fellowship year he went back to Rio in early 1947 but in the middle of the year he was called again to Sao Paulo to become an assistant of Vatagin and here we have a very nice picture of Mario Schoenberg taken in the 1940s in Rio with the art critic Maria Eugenia Franco Schoenberg was an all-around person he was a kind of renaissance man who was not only a talented theoretical physicist he was also interested in art and literature criticism and he was politically active which caused him a lot of trouble at various times in his life when he went back to Sao Paolo Teono began working on relativity and gravitation on a formulation of gravitation in Minkowski space with Schoenberg later that year however he was recommended for a fellowship to go to Princeton to do graduate work and it turned out it happened faster than he thought he expected to go in September of the following year at the beginning of the winter semester but in fact he had to go in February so he had to leave Brazil very quickly he had planned to go to Argentina to work with Guido Beck in Cordoba but he couldn't do that and when he got to Princeton in the middle of the winter he joined the group of John Wheeler who at that time was still working on nuclear and particle physics but in spite of that Wheeler had heard from Schoenberg and Leche Lopez that Teono had been working on relativity so he put him on a problem to describe the motion of test masses in general relativity his idea was later to derive a radiation damping term like the Dirac term for radiation damping by interaction of electrons with the electromagnetic field but here it would be the interaction of a mass with the gravitational field Teono also attended a lecture course on general relativity given probably by Valentin Barkman who was a former assistant of Einstein's and who was working at the mathematics department at Princeton at the time Wheeler later said that he had given the first course on general relativity at Princeton in 52-53 and that was technically true in the physics department but the courses had been offered for years by the mathematics department it was called mathematics 570 and this is interesting because Wheeler's shift to gravitation and field theory took place only four years later in 52-53 however Teono didn't make very good progress with his general relativity project he visited Einstein and had an interesting conversation who gave some good criticisms as he said but he didn't give him much help Wheeler was also not of much help because he hadn't worked in relativity before and in fact Wheeler had suggested the same project to Leopold Infeld who was a former assistant of Einstein and Infeld finally published it a year later with his assistant Alfred Schild in 1949 however by that time Teono and Wheeler had discovered that they were both interested in the pie on decay chain and they had been working for a year on that topic very enthusiastically and published five joint papers Teono received his master's thesis on the muon spin in June of 1949 and Wheeler was just leaving on a sabbatical for Paris so Teono had to look around for other people to work with he worked with C.N. Yang and with David Bohm both young physicists about his age on weak interaction physics and relativistic quantum mechanics and he then started his PhD thesis work on double beta decay with Wigner he finished his thesis in September of 1950 and returned to Sao Paulo a month later here's a picture of Wheeler and Teono in the summer of 1948 so Teono was 28 years old Wheeler was nine years older and this was about the time of the meeting where they announced their universal Fermi interaction model while at Princeton Teono also met Richard Feynman and Cecil Moret and invited both of them to visit the CBPF which had just been founded that year and as we all know Feinman came for six weeks in the summer and Cecil Moret came for an entire year she did her first teaching in fact at the CBPF and of course Feinman was later a famous physicist for many different fields and Cecil Moret in gravitation and relativity later Teono also encouraged David Bohm who he had met at Princeton to apply for the chair in advanced physics in Sao Paolo the chair that had been but he had returned to Italy in 1949 and I show a picture of Bohm a few years before this was when he was in his early 20s about the time he finished his undergraduate work when Teono got back to Brazil in October of 1950 he was an assistant at Bushby he had a permanent position there and that's when he began his independent scientific work one of the first projects which I already mentioned was with his colleague Walter Schutze a project suggested by Wigner it was based on Schutze's master's thesis they published two papers on causality in the S matrix which were quite successful and in fact that was a main reason why Teono a few years later was given the Moino Santista prize the first time it was given to a physicist in 1957 the second physicist to get that prize was 11 years later 1968 was Georgie Andres Veika who was also a student of Teono Teono also published some of the results of his thesis but rather late and incompletely it was a shame because he didn't get credit for some of the ideas in his thesis which were very new and he also collaborated with Bohm on including spin in Bohm's deterministic version of quantum mechanics In 1952 Teono went back to Rio which is where his heart was for one thing because of the CBPF and for another because Elisa Foto-Pessoa was there so in the spring of 1952 he went back and he made important contributions to the CBPF he set up the education department he organized the cooperation with the Universidade de Brazil later the UFR Jota he founded the Notas de Physica the preprint collection which is still in use and later he started the graduate division and got funding from UNICEF to set it up beginning in the middle 50s he started traveling abroad again often together with Lecha Lopez he went to a conference on nuclear and muon physics in Glasgow in 54 and they together visited many European physicists then he went to a conference on theoretical physics in Seattle in the US in 56 where he met Abdul Salam who was later one of his important collaborators and friends and in 57 and 60 went to the Rochester conferences on high energy physics there was a major problem at the CVPF as most of you know in the mid 50s there was a financial scandal which in the end resulted in the loss of funding from the NPK and it also caused a split in the early members of the CVPF into two separate schools one might say which was never really overcome Cesar Lattis who was one of the very important founders of the CVPF as a result resigned as scientific director went to the US on a sabbatical where he also had a breakdown and had to be treated and later he left the CVPF permanently and took a temporary position at Ush before he took again the professorship for advanced physics which had been occupied by in spite of this the 1950s can be considered to be a golden age for the CVPF it gained a strong international reputation as an important physics institute now we come to Tiongno's scientific projects and collaborations in the decades 1960 to 1980 in the late 50s he continued working mainly on particle physics he published several articles together with Sabtu Salaam in 58 59 he and Elisa went to London spend a year there Tiongno working in Salaam's department of theoretical physics at the Imperial College and Elisa worked in the group of Eric Burhop an experimentalist group at the University College London when they returned to the CVPF Tiongno continued his work on particle physics and that's when he predicted the K-star or K-prime mason together with two of his assistants at the time but he also published several papers on mathematical physics and relativity during that time period he was in addition involved in two major projects founding institutions one was the ICTP which I already mentioned Tiongno was a member of the so-called three wise men committee the other two members were Robert Marshak from the US and Leon van Hove from the Netherlands and the three of them picked the place where the ICTP was actually founded in Trieste and they also determined its structure to a large extent and he also was involved in planning the new physics institute for the Universidade de Brasilia beginning in 1962 he was also a member of the advisory commission and in fact he and Elisa went to Brasilia in 1965 taking a number of their students and Jo and Roberto Salmaron would come from Sam to try to found the new physics institute in one year it was an enormous project and unfortunately the military invaded the university in the fall of 65 and a majority of the faculty resigned so the university had to be closed for some time and that project collapsed so Elisa and Tionno went back to Rio and made an effort to place all of the students who had accompanied them to Brasilia fairly successfully I think they then went on to Sao Paolo where Tionno applied again for the professorship in advanced physics this was a problem because Cesar Lattis was still temporarily occupying that position and also it made a problem with Mario Schoenberg since he was supporting Lattis in the position but Lattis himself refused to apply for it so Tionno submitted his formal application and then he went with Elisa to Trieste to the ICDP and there he met two Argentine Italian theoreticians Carlos Guido Bellini and Juan Jose Giambiagi whom he already knew in fact he had met Bellini in London while he was working there and he knew Giambiagi from the CWPF where he was a visitor in the 50s and had written a paper with Gianna and here we see pictures of the three of them Giambiagi Tiomno and Bellini in Trieste in 66-67 and here we see Tiomno and Elisa that same winter 66-67 somewhere near Trieste he collaborated with Giambiagi and Bellini they published for example a linear theory of gravitation in 1970 and later they had a fairly long collaboration after Giambiagi and Bellini were both working at the CWPF in the 1970s and Tiomno was working at the Catholic University Pucci in Rio Dijon now Tiomno and Elisa returned in 1967 to Sao Paolo and he took up his tenure as professor of advanced physics in early 1968 after winning the competition however after just slightly more than a year he was forced to retire by the military dictatorship he was declared a subversive along with many many other scientists and academics and other people and the CWPF also banned him from working there although it was not a government institution it was still a private foundation but the CWPF administration refused to allow Tiomno and Elisa and even Schoenberg who was never a member of the CWPF they were all banned from even entering the building at that time Tiomno spent some time working privately which was very depressing for him but he had been invited by Wheeler and also by Freeman Dyson to go as a visitor back to he and Elisa went in early 1971 and spent a year and a half at the Institute for Advanced Studies in Princeton and also at the university and that's the topic of the next section that stay in Princeton in 71 72 this was a very interesting time for Tiomno because he'd been very depressed by being blacklisted in Brazil but in Tiomno he interacted with Wheeler now flourishing school of gravitation cosmology and relativistic astrophysics he didn't work with Wheeler anymore because Wheeler was much too busy with administration but he did work with two senior collaborators that is older physicists ramo ruffini and leonard parker they were younger than Tiomno but older than the rest and also with a lot of younger students and postdocs Vishweshwara Mark Davis Jeffrey Cohen Frank Cervelli Robert Waugh and Reinhardt Boyer who was a German graduate student in Princeton at the time he later became editor of the German version of Scientific American those publications dealt with radiation both electromagnetic and gravitational from particles orbiting or falling into black holes but they also included speculations on pulsars which was a hot topic at that time and the balance of forces on particles near black holes as well as the possibility of properties of gravitational synchrotron radiation four of them were published by Tiomno as a single author and they dealt with electromagnetic radiation and fields interacting with gravitational fields so within the space of just a couple of years he published 13 articles either in collaboration or alone which was quite a high productivity but that came to a sudden end when he went back to Brazil the visit put him back in touch with the international physics community and redirected his work and career his highly productive period at Princeton however came to an end when they returned to Brazil where he was still blacklisted this slide shows a picture of Jamie and Elisa in Princeton probably in the summer of 71 and this is a letter which he wrote a farewell letter to Wheeler when he left in June of 72 I'll read what it says we are leaving tomorrow looking forward to a vague possibility of remaining in Rio we were much pleased with our stay in Princeton I have profited much from it and started a new phase in my career even the disagreeable dispute with the colleagues had a positive result to stress my friendship with you and to make me recover from the difficulty of writing papers here are some of them which would not exist Jamie P.S. I've also sent a set of preprints to Goldberger who was the director of the Institute for Advanced Studies at that time well when they arrived back in Brazil they were still banned they still couldn't work at a university and they still couldn't work at the C.B.P.F. they were considered subversive which in retrospect seems rather silly they were probably the least political people in all of Brazil at least in terms of their actions so for a while they didn't have any place to work but they were able finally to get an opportunity to work at the Catholic University there's an interesting story about that I don't know if it's true but there supposedly was a dispensation of the Pope to the Catholic University that made it possible for them to work there because of course the Brazilian they remained there for about nine years eight years until after the amnesty in 1979 and they still refused to beg to be reinstated at their university positions but Jamie rejoined the new CWPF in August of 1980 it was no longer a private foundation it was an independent laboratory of the National Science Foundation funding C&P coup it's charter as a private foundation had expired in 1974 and was re-founded as a government institution of course that was also not without difficulties Ciono was first named scientific director but that caused conflicts with the director at the time Roberto Lobo who was a physicist unlike the earlier presidents who were figureheads they were not physicists they were just important people so after two years the new personnel structure was agreed upon after that as head of various departments in the following 10 years I would like to focus on one of the students who went with Ciono to Brasilia and got his first degree in physics right after that after the collapse of the project he then worked with Leche Lopez and finished his master's there in 66 to 68 and that was Mario Novello who played an important role in what Ciono did in the 1980s after he returned to the CEPF Novello went to Geneva got his doctorate there at the University of Geneva with Joseph Maria Yauf in 1972 had a short postdoctoral stay at Oxford University and then returned to the CEPF this this was of course the time when Tiongno was banned and in external exile at Pucci Rio but the CEPF group kept in contact with him by holding their seminars at Pucci since Tiongno was prohibited from entering the CEPF in spite of that the years 73 to 78 were difficult for Tiongno because he felt that he was an unwanted person in his own country and in and he spent most of his time doing administrative work he was not even permitted to be a mentor for masters of doctoral theses however in the late 70s he resumed research work and also he took up his collaboration with John Biagi and Bolini both of whom had emigrated from the even more difficult dictatorship in Argentina and were working in CEPF Tiongno published an article on charged point a student from Gucci and then a series of articles on field theory with Bolini and John Biagi dealing with gauge fields and Wilson loops after he returned to the CEPF in August of 1980 he started working on rotating systems in special relativity he worked on in particular the problem of Lawrence ether theory a version of special relativity which has a fixed frame of reference unlike Einsteinian special relativity and later he worked on the Sanyak Machun effect mostly together with Ivano Suarez whom I understand is not well today and he was going to give a talk but he's also scheduled to give a talk on Friday on exactly this topic and I hope he's well enough to do that and of course John collaborated with various researchers on particle physics cosmology and gravitation after returned to the CBPF in the meantime Mario Novello had founded the group for cosmology and gravitation at the CBPF which was the first theoretical group in Brazil working on cosmology two of his early doctoral students were Ivano Suarez who got his degree in 76 and Marcelo Robosas who got his degree in 81 Tiomno began working with them in the early 80s and they founded a new department called the department of relativity and particles DRP and Tiomno collaborated with that group for about 10 years until the early 90s and in particular on aspects of Goodell's universe which I find very interesting altogether he published 15 articles together with others and some of them alone eight of them on general relativity including Goodell's universe seven on topics in cosmology his collaborators were Ivano Suarez Marcelo Rebosas and the younger members of the department Antonio Teixeira José Joachim de Oliveira Bartolomeo Figueredo Fernando Sassi José Salles de Lima who is his doctoral student and Mauricio Calvano and here we see a picture of Mario Novello in 1991 he would have been not quite 40 at the time and here's Jamie and Elisa who were both recently retired from the not yet named Pesquizador Emerito this was in their home in the early 90s in addition to the collaboration with the Department of Relativity and Particles had other topics of interest one of them as I mentioned was the Lorentz Ethel Theory versus Standard Special Relativity and later he became interested in rotation within Standard Relativity Sanyak and Mashun Effects he published 10 papers on the LETSRT controversy between 82 and 89 his collaborators were Waldir Rodriguez from Unicampi and Artur Masseo from Sanyak Mashun effects with Ivano Suarez and others he also returned to particle physics and published six articles on hydronic physics with the collaboration around Enrico Pedazzi from Turin and there's an interesting story behind that which we also don't have time to tell today but Tiongno had met him already in the 70s when Pedazzi had connections with Brazilian physicists and he went to Uspi as a visitor and leader of Tiongno's group which Tiongno could no longer lead after being bad and he also arranged for other visiting group leaders and Tiongno later said that he saved the group and the group later became later after Tiongno's return to the saving path they collaborated on the physics of charm hydrons Tiongno also worked on history of science and sociology of science published about nine articles on that all together Tiongno published 38 articles in that 10 year period and 25 of them were on gravitational general relativity and special relativity so it could be said that those were his dominant field of interest in his last decade before retirement here we have an older picture of Marcelo Robosis probably from the early 90s and here Ivan Suarez and Tiongno at Tiongno's house in the mid-1990s so I will conclude as I said at the beginning Tiongno is most often remembered for his contributions to particle physics and for founding and developing infrastructure in particular this but also for other institutions and that was in fact his major goal throughout his 40 years of professional life founding in particular for theoretical physics infrastructure which would enable teaching and research and fundamental physics in spite of all of the difficulties and the obstacles it has to be said that he was very successful in that both in Brazil and elsewhere together with his wife he inspired many students and left many institutions which favored the development of strong modern physics infrastructure in Brazil and it would be very sad if that were forgotten but in addition he also made significant contributions to general relativity and special relativity to relativistic astrophysics gravitation and cosmology and again it would be sad if those were forgotten and it's my hope and hope of others I'm sure that this workshop and symposium will help to keep their memory alive now 101 years after his birth and so I'd like to conclude with a picture you may remember the picture before taken just 50 years before this picture it had many of the same people Tionno Elisa Leche Lopez Leopoldo Nachbin and here we have also Francisco de Oliver Castro and Hervasio de Carvalho and sitting Cesar Lages these were the original founders of the CBPF for the most part and they were meeting in 92 when they were all given the title of pesquisador emerito I think it's a lovely picture and it's nice to compare it with one 50 years before so thank you very much for your attention and thank you very much for this invitation that concludes my talk thank you very much William Brewer for his very nice talk brought so many nice aspects of is there any questions about about the talk or anybody got one I don't have got one Marcelo has a question my question is how did you become interested in in your life what motivates how was the beginning of your study about young and related people as far as to write a nice book well I became interested I met Jamie Chomno in 1992 I worked at for some time in the 90s and I also worked at the CBPF I worked with Alberto and I worked with Elisa and I was also I had a personal reason I was a good friend a very good friend of Sonia Fortepessoa who is Jamie's adopted daughter she was the daughter of Elisa and her first husband Osvaldo Fortepessoa and so I spent much time at their house in Bara in those days and also at their summer place south of I can't remember the name now but that's not important and so I was asked by the editor of the Springer scientific biography series if I wanted to write a book a few years ago 2018 and I thought the best thing would be to write a book about Jamie because I knew him personally and had quite a lot of information and of course it was natural to pick Alfredo to co-author the book because first of all he was a member of the family and secondly he's a historian of science and has access to various archives and so on so that worked out very well we had a very nice collaboration writing that book and it brought back a lot of memories for both of us I'm sure and so it was a lot of fun and I hope that it will be useful for people in the future and keep Jamie's memory alive in the future because he really was a very dedicated scientist and dedicated not only to science but also to making science possible for other people in especially in Brazil good is there any other question I have a question okay William in 1962 the first postgraduate course in physics in Brazil started at CBPF and I'd like to know the whole of Chomno the organization of this first physics course in Brazil do you know yes Chomno founded the graduate school at the CBPF he got money from UNICEF actually he he must have done that in the late 50s and and they got some money to establish a graduate school and to give graduate courses and they got recognition for the for giving graduate degrees which of course was not quite clear originally because it was up to the university to give graduate degrees but the CBPF was then granted permission to give doctoral degrees masters and doctoral degrees so Chomno was really the founder of that graduate school which I'm not sure exactly when it started it must have been about 58 or 59 but probably before the first post graduate course was able it was put in motion it was 1962 yeah of course Chomno was away in 58 and 59 and things were difficult at the CBPF at that time but financially difficult and also a lot of people were leaving because there was general psychological difficulties that resulted from the financial problems in the middle 50s so it was not an easy time but that had been Chomno's goal right from the beginning after he came back from Princeton he wanted to set up a graduate school so that before that it had been possible to get a doctorate in physics but it was very informal you just simply had to write a thesis and submit it and then a committee at the university would decide to accept it or not so it was very important to set up a real graduate school with a postdoctoral postgraduate course where doctoral students could get a proper education so he was really behind that I think he was the moving power behind that thank you okay any other question yeah I've got just one comment it's it's Salinas wrote a review about his book and when I was commenting with some friends about the review someone called me the attention that we should have similar sort of biograph books concerning the other founders of CBPF and many other important things we we don't have this just now but James Diomno biography written but just a comment thank you Fernando well there are some good historians of science in Brazil who would certainly be qualified to write I certainly of course Leite Lopez wrote his own book his autobiography and I think that's also a very good book it's in Portuguese but it's certainly a very interesting book César Lattis would be interesting but a difficult case I think to write about okay any other questions or comments so I would like to thank William Brewer for his very nice talk and so clarifying bringing so many details of the life of Jaime Diomno because very nice thank you very much and I wish you a very good symposium okay thank thank you thank you thank you voltamos ao portuguese o Marcelo agora vai fazer a sua apresentação seu depoimento sobre o Jaime que oh por favor acho que ele tem que sair ainda está compartilhando a tela dele não sei se posso a minha aí eu não sei esse é um detalhe que eu não sei talvez o João acho que ele saiu agora já encerrei o compartilho mas pode compartilhar professor ok e aí como é que está para vocês o está tudo ok para vocês estão vendo bem está bom tudo ok professor ok eu vou fazer algo nem perto do que fez o William vou falar um pouquinho da bem brevemente da carreira isso do teono mas bem brevemente e mais da relação de trabalho com ele coisas mais privadas que em geral não vão nos livros então observações que um estudante faz de um mestre etc e um pouco de trabalho espero que a parte de trabalho seja acompanhada eu não vou dar detalhes mas é um trabalho só técnico que é um trabalho com um número razoável de citações e vou dizer porquê e vou dizer como é que eu vejo hoje esse trabalho que é um assunto que ainda hoje eu eu tenho interesse acho que é um assunto fundamental da física e vou dizer porquê eu tenho interesse e o que é que a gente tem de ouro e como eu penso essa coisa hoje eu espero não extrapolar o tempo mas Fernando podem me cobrar quando eu tiver passado quando eu tiver me excedido digamos assim eu vou começar mostrando a capa do livro do William que certamente tem muito mais coisas do que eu vou falar ele escreveu esse livro com o Alfredo Tiomno que me parece que é sobrinho do 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 livro que vale a pena se lida como eu mencionei antes tem um 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 review publicado agora não lembro exatamente onde quem quiser pode me pedir eu dou o link do Silvio Salinas sobre esse livro foi o que me levou a esse livro foi o review bem positivo do Silvio Salinas sobre o livro esse livro tem coisas não só da atividade científica do Tiomno mas tem coisas da família eu imagino que graças ao Alfredo que conviveu tão familiarmente com o livro com o Tiomno bom coisas rápidas aí o William já falou tudo isso estou só fazendo uma síntese o Tiomno se doutorou nesse ano fez o doutorado entre 48 e 50 em 51 estava no CVPF 65 Universidade de Brasília 68 São Paulo esteve viajando um pouco por esse Brasil e razões a gente sabe bem as dificuldades de a política principalmente aqui em 1977 com a Anistia ele voltou para a PUC e em 1980 realmente retornou à casa CVPF e em 1990 após a aposentadoria Tiomno ficou virou professor emérito até o seu falecimento essa foto todo mundo conhece pelo menos todo mundo que vai ao CVPF conhece é impossível aí estou só mostrando para mostrar nomes das pessoas envolvidas brasileiros e pessoas de fora é uma foto mais ilustrativa repito está no CVPF na entrada do CVPF né e mencionar alguns colaboradores do Tiomno brasileiros esses colaboradores aí listrados claro eu listei colaboradores mais destacados e esse conceito destacado às vezes é uma coisa difícil de adjetivar então quem não concordar por favor me perdoe foram são pelo menos os nomes que eu já ouvi falar Costa Ribeiro eu comecei a estudar física por causa do filho do Costa Ribeiro o filho do Costa Ribeiro foi um dia lá em Natal que eu nasci e deu um seminário sobre holografia e ele trabalhava na PUC e ofereceu o bolso para estudar na PUC foi assim o filho do Costa Ribeiro foi quem e a PUC que me acolheu tão bem sem pagar recebendo até suporte financeiro foi assim que eu me tornei físico era aluno da escola de engenharia naquela época bom outros outros colaboradores internacionais de William entre quais teve dois colaboradores Nobel de física William foi seu orientador como o William falou é uma menção a colaboradores este homem e agora eu vou mencionar coisas ligadas ao trabalho que o William mencionou e nesse meio do caminho eu vou fazer alguns comentários pessoais de observações pessoais do Jaime a forma em que ele enfatizava uma coisa ou outra etc então eu vou fazer isso tendo em conta um trabalho e para aqueles que não são relativistas a relatividade geral ela tem de um lado geometria que a gente expressa como através das medidas de distância e do outro lado as fontes e aí são várias aqui nesse caso um fluido de densidade errou por exemplo mas o fato é que eu estou querendo me reportar a solução de Guedal 1949 Guedal como mencionou o William era íntimo era bem próximo do Einstein o William até me indagou se ele se o teu não teria conhecido o Guedal porque ele conviveu na mesma época ele acabou de mostrar um pouco no seminário e o Tiome nunca me comentou que tivesse tido encontro com o Guedal mas o fato é que a solução de Guedal é uma solução que eu diria ela é destacada por um principalmente por suas anomalias e em particular por uma anomalia que é essa questão de mostrar que a relatividade geral admitiria soluções das equações de Einstein aqui está uma solução quando se explicita essas funções se tornando uma solução para uma poeira um fluido bem comportado ela é homogênea no espaço-tempo depois posso mencionar um pouco mais disso então ela tinha fontes fisicamente aceitáveis uma solução das equações com fontes bem plausíveis que tinha esses fenômenos de curvas tipo tempo fechada parecia até que ele estava desafiando o Einstein dizer olha suas equações ou então a concepção do tempo que é uma coisa que o Carlo Rovelli lida ela não é a concepção do tempo do Newton na relatividade geral a concepção do tempo é algo mais profundo do que isso olha eu encontrei uma solução com a boa fonte que tem com o estipulado fechado mas o fato é que essa solução do Guedo ela motivou toda uma linha de trabalho na relatividade geral e tem discussões do Rock que eu espero alguns físicos vou aproveitar e vou fazer fazem o comentário ela deve ser descartada é uma solução com a conta física deve ser descartada porque ela tem essa coisa que é impossível bom ao tomar essa abordagem primeiro se está se se comportando de uma forma muito clássica a causa e efeito é uma coisa que a gente vê no nosso mundo clássico é bem demonstrada na fixa clássica que a gente vive e depois é que a física tem nos mostrado as experiências de que a concepção ou expectativa do dia a dia ela não é necessariamente seguida haja visto por exemplo a teoria quântica que ela nasce com de certa maneira relaxamento do determinismo na física deixa de pensar em isso causa isso determina aquilo para pensar que isso determina aquilo outro com essa probabilidade então é um exemplo de que o senso comum não se segue na física tem outros exemplos mas esse é o mais conhecido bom localmente falar um pouco da violação da causalidade o que significa na relatividade geral localmente a gente tem um observador o evento ligado a ele tem os condos de luz que todos nós aprendemos na relatividade especial esse evento tem relações de causa com todo o condo de luz para cá pode causar coisas que estão aqui e ter sido causado por coisas que estão no seu condo de luz do passado a violação de causalidade ela se dá em situações como essa a gravitação é tal em que aqui eu teria no ponto que um condo de luz aqui está só desenhado o condo de luz do futuro e à medida que ela permite curvas como essa que à medida que vai se viajando e sai de dentro do condo de luz ou seja uma curva tipo tempo permitida pela relatividade especial e quando se viaja esse condo de luz que é uma coisa local é uma coisa local mas os locais pelo efeito da gravitação não são locais e paralelos indefinidos iguais em todo o espaço pelo efeito da gravitação não estão no espaço euclidiano usual e que a gravitação seria a mesma então a gravitação ela inclina esse condo de luz essa curva passa todo o tempo no condo de luz do futuro desse observador do futuro do futuro até que chega e entra no passado do condo de luz inicial e você tem uma curva que é tipo tempo fechada então você tem uma curva em que você pode em princípio alterar o seu passado aí eu estou citando um paradoxo muito citado que é o paradoxo do 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 avô né que você poderia matar seu avô e e evitar sua própria existência mas o fato é que a solução guieda ela é muito famosa porque ela permite isso as pessoas dizem ah isso tem que ser descartado a minha posição com relação a isso e que é uma posição conhecida como a do rock e do ellis é de que a gente não deve descartar essa coisa porque é uma forma de parar de pensar no assunto por um lado e por outro lado isso pode ser uma forma da relatividade nos dizer algo ela pode estar tentando nos ensinar alguma coisa quando permite essas soluções então é importante continuar examinando ah outros que argumentam fazendo uma visão clássica da coisa na verdade o que você tem são são coisas quânticas e que essas coisas quânticas não são tão bem determinadas e não é tão simples assim olha você nesse sentido você pode conceituar e formalizar coisas ligadas a por exemplo estabilidades causais isso que é uma coisa que o Hawking trabalhou e propõe em vez de evitar curvas de tempo cessada evitar que seja que a sua solução seja instável com relação a causalidade e é uma coisa que se adota eu vou voltar a comentar isso nos princípios de nos teoremas de singularidades do Penrose e mesmo no teorema CPT de física de partículas um pouquinho adiante o que fizemos nós aqui está as soluções de Guedo escritas em coordenadas cilíndricas e quando eu digo solução eu digo porque eu estou explicitando essas duas soluções para essa fonte o que fizemos nós havia um certo número de soluções que chamaria do tipo Guedo àquela altura para usar a nomenclatura que nós criamos no trabalho cantiano havia um certo número de soluções com esse formato aqui variavam-se as fontes e se reproduzia essa geometria para outras funções HID com outras fontes e que apresentavam o mesmo fenômeno de violação só abriu um parênteses o fenômeno de violação depois ela aparece em várias outras soluções a mais famosa solução que tem violação de causalidade é a solução de CAR a solução famosa do black holes de CAR são black holes com rotação são soluções que apresentam violações de causalidade hoje a gente sabe via o Penrose como é que os black holes sem rotação se formaram o Penrose mostrou o Nobel com os observacionais como é que os black holes se formaram isso está no nosso cartaz do evento as duas abordagens observacionais do black hole e a teórica feita por Roger Penrose mas o buraco negro de CAR se tem as soluções CAR é muito famoso está nos livros da solução de CAR mas não se sabe se existe black hole com rotação o que seria surpreendente que não existisse mas enfim havia um número de soluções grande e nós decidimos olhar em que condições se isso aqui definiria uma classe de soluções e quais seriam as classes possíveis dessas soluções sem postular nenhuma fonte de energia fazer o equivalente ao que o Robertson e o Walker fizeram com as métricas de Friedrich Lemaitre tinha naquela época também uma abundância de soluções com expansão e que ninguém sabia se estava com a mesma solução na relatividade nós temos esse tipo de dificuldade que tem a solução de vida a cartão que veio depois eu posso falar se me cobrarem que é que quando você encontra uma solução você encontra num dado de sistema de coordenado uma outra pessoa um outro colega seu pode encontrar uma solução e que é a sua digamos assim a menos de uma transformação de coordenada então é sempre é sempre possível você ter soluções que são publicadas e são na realidade a mesma você precisaria uma caracterização invariante para tirar os efeitos de coordenada dos efeitos físicos e dizer olha essa é aquela ou essa não é aquela nós tínhamos um pouco isso atrás da nossa pensar sobre Guedro só com uma particular forma que era essa que eu chamarei agora de a forma de Guedro que é essa forma aqui e nesse trabalho nós esgotamos as formas de Guedro nesse trabalho de 83 nós mostramos todas as possíveis formas de Guedro por um análise do elemento de linha sem a sem a fonte sem precisar da fonte eu diria uma análise matemática pegamos esta forma de Guedro e mostramos que para essas condições aqui que são condições para que tenha uma propriedade fundamental que Guedro tem que é a condição de homogeneidade sobre essas condições todas as soluções possíveis são só essas três classes vou chamar de classes porque esse ômega é uma constante m é uma constante e nós não sabemos não sabemos esse m e esse m é um é igual a outra menos de um sinal nós não sabemos é a mesma coisa digamos nós não sabemos essas são todas as soluções possíveis com uma coisa bem interessante aí que sai dessa análise sem fonte feita do ponto de vista puramente matemática eu aproveito para comentar uma das características do Tioma é que ele buscava e me ensinou um pouco a buscar a generalidade das coisas tinha uma literatura de soluções mas a gente queria ver em que corpo geral essa literatura se cabe como disse a dificuldade de relacionar uma solução com outra era grande nós estabelecemos nesse trabalho que só são possíveis essas três classes e que a solução de Guedes ela está aqui é uma solução particular da classe que a gente chama por razões óbvias hiperbólicas em que tem uma relação a solução de Guedes tem uma relação entre esse parâmetro e aquele outro parâmetro omegas regou m2 é igual a 2 omegas então a solução de Guedes sai desse trabalho que a gente fez é uma solução particular de uma classe muito mais gerais a pergunta natural é em todas essas classes tem violação de causalidade como Guedes tinha que é o que chamou a atenção dos relativistas na época que Guedes encontrou em particular do Einstein parecia bastante incomodado que a solução dele que as equações dele desse origem a esse tipo de solução em todas essas três classes tem fenômeno de violação nós fizemos uma coisa mais nesse trabalho que nós ainda temos a única solução do tipo Guedes que é causal e é na literatura está aqui o trabalho que na literatura é referido com os nossos sobrenomes então esse trabalho de 83 nós realmente passamos a limpo o que é onde é que está a solução de Guedes e mostramos que onde quer que esteja na classe circular essa classe segunda aqui circular por razões óbvias circular trigonométrica na classe a solução de Guedes está na classe hiperbólica mas onde quer que esteja a violação da causalidade nas métricas tipo Guedes exceto numa que nós encontramos e exibimos em que a relação entre esses dois parâmetros é M2 igual a 4 a ômega 2 essa solução é a única solução do tipo Guedes causal no que de respeito às soluções a violação de causalidade melhor dizendo do tipo Guedes e pode ser que tenha violações de causalidade de outro tipo então aqui o trabalho que fizemos me perdoem aqueles eu dirigi mais já que eu esperava que o William iria fazer uma coisa mais bibliográfica e por fim eu vou mencionar não sei se o William conhece pode ser que conheça eu cheguei a dar essa cartinha ao William algumas pessoas pode ser que tenha chegado às suas mãos mas teve depois que o Teomino se aposentou e ficou a aposentadoria foi uma tragédia na vida do Teomino características do indivíduo característica de querer gerenciar e de que quando se aposenta mesmo que você esteja na mesma instituição você já não tem participações obrigatórias em comitês de decisões etc etc e isso para algumas pessoas não mexe em nada para outras pessoas mexem bastante e o meu sentimento é que mexeu bastante com o Jaime e ele é um comentário de rampação mas eu estou mostrando essa carta porque nós mudamos de assunto eu trabalhei eu fiz alguns trabalhos até recentemente mostrando uma preocupação que ficou atrás muito na minha cabeça era que esse tratamento que a gente faz é puramente geométrico mas eu não estava muito convencido de que a geometria bastava para essa questão do geoleoção no meu entender hoje isso é uma combinação de geometria com topologia e a topologia anterior a geometria se antes tem a topologia depois você doa a sua variedade de algo geométrico essa é que é a matemática então o meu entendimento hoje é que essas soluções são soluções que elas são tais que a gravitação que é ditada pela fonte ela determina a geometria que por sua vez condiciona a topologia de forma a admitir aquela solução e levar a cubos tipo tempo fechada que é um misto de geometria e topologia o que faz que com origem na gravitação que determina a geometria mas voltando aqui a a carta então nós trabalhamos há algum tempo com topologia o Gomero o Armando foi pós-doc no CBPF o Teixeira é nosso colega nós fizemos alguns trabalhos inclusive um dos trabalhos que eu vou falar amanhã ainda vou preparar é ligado a topologia como é que a gente poderia vou aproveitar e fazer um pouco de anúncio como é que a gente poderia decidir por um experimento se a variedade de espaço e tempo carregou o nosso espaço físico é é um é um espaço orientável se você perguntar um físico qualquer é orientável ou não orientável olha as experiências em torno de nós não não leva a crer que tem alguma coisa que indique a não orientação mas enfim amanhã vou falar disso mas nós movemos alguns anos com topologia e nesse período o Willer nos escrevia curiosamente nos escrevia comentando o trabalho a gente mandava os pré-print do CBPF naquela naquele período não tinha arcaio não ou se tinha a gente não usava já não lembro arcaio surgiu foi em 93 agora estou olhando essa carta de 98 acho que foi em 93 que surgiu o arcaio mas enfim ele costumava comentar nosso trabalho estimular era uma personalidade porque ele nunca nos viu porque ele lia esses trabalhos por interesse autêntico não no que estava fazendo a gente queria decidir se o universo era finito ou infinito e qual seria a forma do universo que é uma questão que eu vou falar um pouquinho na quinta-feira mas enfim porque é que eu estou mostrando isso aqui vocês vão me perguntar Marcelo gosta de se mostrar não é porque ele faz no final um comentário bem primeiro fala do látice fala das placas fotográficas do látice e de um efeito que ele chama de é um fantástico número de partículas que eram detetados pelo látice e que não se compreendia se tiver algum fisco de partícula esses efeitos talvez ele tenha a literatura alguns de vocês tinham a literatura qual é a explicação o Willer quando escreveu em 98 me perguntava ou nos perguntava se a gente teria alguma explicação para ter encontrado alguma explicação para essa coisa que o látice teria detetado com as placas dele mas enfim ele no final ele refere ao Teómino pedindo que me mande num cartão notícias desse desse homem que nós gostávamos tanto dele e de sua esposa a grande afeição e admiração por ele e por sua esposa então a afeição e a admiração do Willer era ele revelava àquela altura pelo Teómino e a Lisa nossa carta e eu vou ficar por aqui Fernando não sei se eu eu leio com a foto do Jaime agradeço vocês e estou aberto a perguntas e comentários por favor Marcelo você está dentro do tempo então temos mais tempo para questões perguntas comentários você diz não tem foi Fernando temos tempo sim ah tá ótimo tempo certinho ótimo temos tempo sim alguém tem alguma questão alguma pergunta Marcelo Diga Evaldo levantei a mão ali eu não vejo mão de ninguém pode falar Evaldo vai não Marcelo essa essa geometria que permite a digamos a volta no cone do passado ela tem algum suporte assim digamos experimental de algum dado de alguma coisa por exemplo essa geometria com esse H e D essa forma que tem exponencial ou essas formas que vocês três classes aí que vocês fizeram tem alguma coisa experimental que sugira esse tipo de geometria boa pergunta boa pergunta eu diria que essa solução é acadêmica nesse sentido porque ela é acadêmica porque se você olhar aqui essa solução depende de um parâmetro que não não tem evolução temporal então ela serve mais para levar a investigar a propriedade da relatividade geral como a violação da causalidade do que ser candidata a descrever a geometria do universo como descreve Friedman Lebet Robertson Walker então nesse sentido aí não mas eu conheço muito pouco mas eu tenho referências de pessoas que têm tentado em simulações com fluidos de provocar efeitos de violação similar a efeitos do guedo de violação de causalidade mas eu não arriscaria dizer mais nada do que te oferecer referência além de repito chamar a atenção de que eu diria mais um estudo teórico do que se prestar a descrever expansão do universo porque ela é uma solução estacionária ela não eu diria o guedo realmente se preocupou em incomodar ele com o exemplo de uma solução das Einstein ele Einstein no caso estacionária com fluido bem comportado e que tinha efeitos com violação de causalidade mas eu olho como eu estava dizendo eu olho essa coisa como pode ser uma coisa que a relatividade está querendo nos dizer e a gente ainda não está querendo nos mostrar e ainda não vimos um pouco isso eu devo dizer que eu fiz um pouco de investigações em outras teorias de gravitação mesmo em teorias quânticas eu ainda não encontrei nenhuma teoria que excluísse essas esses tipos de patologias em todos investiguei uma certa meia dúzia ou talvez um pouco mais são trabalhos que a gente publicou quer dizer que a gente poderia esperar que a teoria de gravidade de Einstein fosse singular no sentido de permitir esse tipo de exemplos a causar de tudo e o meu sentimento das investigações que fiz e outras que outros colegas fizeram é de que não é tão particular assim não continua havendo esse fenômeno na estriose de gravitação outras que são propostas na literatura com finalidades outras não exatamente para exibir a violação mas que nós checamos e verificamos que lá estava a questão de violação é como se a gravidade estivesse querendo nos ensinar alguma coisa repito novamente mas é isso Fernando é isso Fernando Fernando com relação à pergunta do Evaldo eu gostaria de fazer uma observação eu poderia assim então o que eu vi assim como é que toda essa questão de violação de causalidade máquina do tempo evoluiu porque você tem na verdade duas situações diferentes você tem uma situação do universo de Guedel que o espaço o tempo é uma máquina do tempo então você tem uma violação de causalidade global mas você tem soluções que são chamadas soluções locais quando você pega por exemplo duas Cosme Strings e aproxima elas você cria uma máquina do tempo mas numa região do espaço tempo e essa separação entre a região cronal e não cronal é chamada exatamente de universo de horizonte cronológico então você separa bem o espaço tempo ser uma máquina do tempo que é o Guedel que o pessoal não gosta muito mas você pode ter uma situação que a matéria a energia se arruma de alguma forma de tal forma criar uma máquina do tempo e essa seria a situação que o pessoal começou a investigar com mais profundidade e o que eles fizeram foi o seguinte bom se a gente acredita agora numa aproximação semiclássica você tem as soluções das equações de Einstein e você tem campos quantizados vivendo nessas soluções o resultado do Hawking que o buraco negro irradia é exatamente um caso particular dessa aproximação semiclássica me dê a métrica eu boto campos quantizados e vamos ver o que acontece então o estado da arte sobre essa pergunta o que foi mostrado foi o seguinte toda vez que você tiver essa máquina do tempo essa separação entre a região cronal e a não cronal com o horizonte cronológico você pode mostrar que me dê um campo quantizado qualquer o tensor momento de energia associado a esse campo o tensor momento de energia renormalizado que é depois que você já fez o point splitting e tirou os infinitos ele diverge quando você se aproxima do horizonte cronológico então isso invibializa você não seria possível isso acontecer porque você teria uma situação com densidade de energia energia infinita isso é chamado conjectura da proteção cronológica e aí isso foi bem discutido na década de 90 e tem um artigo até do Hawking sobre isso onde na verdade ele não foi o primeiro a chegar a esse resultado mas você tem uma situação que perto do horizonte cronológico o tensor momento de energia de campos quantizados divergem o tensor momento de energia renormalizado vai divergir quando me aproximar do horizonte cronológico e ele acaba um paper bastante famoso com uma brincadeira ele fala assim mas tem uma outra prova assim que não existe a máquina do tempo se existe a máquina do tempo em algum momento a civilização vai construir e nós não fomos invadidos por turistas do futuro bom isso é uma brincadeira mas é uma coisa por aí era o que eu tinha para então a pergunta do Evaldo a teoria de campos impossibilita você construir ter uma máquina do tempo teria a quântica de campos era isso que eu queria falar não sei se isso é tão claro não viu Evaldo viu na mesma teoria local ela só te diz coisas locais a violação da causalidade você está falando de uma coisa que é um pouquinho diferente você deve calcular o terço aumento de energia associada a um campo qualquer e deve dar algum problema nessa situação do rock que você está falando imagino que seja isso mas não não sei se isso é a mesma coisa não porque a natureza não é uma natureza geométrica essa violação é uma combinação no livro clássico pelo menos você pode dizer não uma remédia pode ser algo quantizável mas ainda não temos essa não estou quantizando a métrica não a métrica é clássica sim sim mas a coisa não é só métrica esse é o meu ponto a gravitação te diz qual é a métrica que por sua vez restringe a topologia para que ela não seja temporalmente orientável a questão toda resulta ser uma questão topológica que é a orientabilidade temporal que é uma questão que a gente está investigando agora buscando um experimento a nossa ética eu vou falar quinta-feira da orientabilidade espacial e nessa aí nós temos um experimento não sei se experimentais irão topar fazer mas a orientabilidade temporal é o que está atrás de tudo é a quebra da orientabilidade temporal que leva à violação da causalidade essa quebra ela nesses casos que a gente em geral lida com a coisa geométrica ela ela nasce da gravitação que dita geometria que condiciona a topologia a ser não orientada temporalmente essa é essa é a história toda o rock está esse trabalho dele eu conheço acho que era um físico letra estava no que era possível estar naquela época hoje eu vejo com clareza que a coisa é de natureza mista o Guedes não deve nem ter percebido isso ele nem comenta questões topológicas ali ele começa tratando a métrica dele em coordenadas eu diria euclidiana depois muda para coordenadas que ele diz cilíndrica e acha que tudo é igual nada mudou Marcelo eu acho que o Guedes ele apresenta essa solução para a literatura na literatura porque ele diz que a noção que o Einstein tem de tempo era ainda kantiana ele quer fazer uma crítica ele falou você fez uma coisa tão interessante mas você ficou preso ainda nessa situação de uma hiper superfície de coxia essa coisa toda então ele é um contra-exemplo que diz assim olha se liberta disso faz uma coisa pensa numa coisa mais abstrata então assim eu vejo isso mas matematicamente que é o que importa é que ele deixa ele deixa de lado a questão mais fundamental para que isso ocorra que é a topológica é inescapável isso você só tem curvas em variedades que permitem as curvas as curvas só serão tipo tempo fechadas em variedades que não tem orientabilidade temporal a gravitação só determina a geometria qualquer que seja a natureza quântica ou clássica só determina a geometria que pode ou não condicionar a topologia da variedade subjacente às vezes obriga a topologia ser não orientável eu queria fazer uma pergunta ainda desse comentário do Nami é que não sei se essa prova também foi para um tipo específico de campo não não é geral geral é geral toda vez que você tiver um horizonte cronológico e você colocar campos quantizados e calcular o seu momento de dia renormalizado você vai mostrar qualquer tipo de campo não faz um caso particular isso é geral isso é um resultado geral eu consigo até ver porque que isso tem que acontecer isso não é muito isso se você não é muito difícil de ver porque que isso vai acontecer quando você vai usar o point splitting bom mas isso daí não é você está falando uma outra coisa você está falando de uma coisa local eu estou falando de uma de um espaço tempo que você viola a causalidade o espaço tempo é uma máquina do tempo isso é um problema mais filosófico então vamos abandonar a causalidade e ver o que acontece é outra natureza por assim dizer a gente abandona a causalidade para ver para onde a gente vai nem mais vai porque não sei eu acho que pode ser que a gente precise dela para entender as coisas não é assim parece a gente precisou abrir mão do determinismo para fazer a mecânica quântica a incerteza é uma coisa que não está no nosso dia a dia não é tão simples assim a gente simplesmente adotar a nossa forma de pensar usual e deixar de investigar não parece que é tão simples olha só eu só estou falando o que que eu sei desse assunto que foi discutido na década de 90 eu acho que o paper original é do Hitchcock no Misner University se você pega se você pega o você pega a solução de Casner só em duas dimensões aquele o hiperboloide né no futuro que você junta pontos exatamente você tem uma situação parecida acho que o trabalho do Hitchcock mostra isso depois vários artigos discutindo essa conjectura de proteção cronológica né agora você mostrar que tem um evento que viole causalidade macroscopicamente você acha estranho é não sei se é macroscópio pode estar inspirando questões microscópicas os experimentais não microscópica não tem né não sei não sei não sei porque digo que não tem bom tá bom não sei não eu pessoal a discussão está muito boa muito boa se fosse uma reunião presencial eu ia sugerir para que a discussão tivesse continuidade do almoço mas a gente fosse tomar um café no Rio Sul para discutir né exatamente que foi que foi que foi dois anos sem isso mas sem nessa reunião virtual eu realmente não sei acho que depois do é não está na hora assim só lembra Fernando seminário da tarde se você tiver a mão por favor sim sim é a tarde então nós retornamos às às 14h30 né o seminário da tarde não estou com ele aqui na mão alguém Evaldo sabe Evaldo eu posso olhar aqui para você ah eu achei aqui é o seminário da tarde às 14h30 é do professor Alfredo Osório Alfredo Osório e depois depois temos Francisco Topan e Fernando Mello tá são as três apresentações da tarde Alfredo Osório e Francisco Topan e Fernando Mello ok então vamos dar essa palestra para a gente eu